Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. Hoje a nossa aula tem como tema saneamento básico como direito. E aí, para das boas vindas a vocês, eu trago essa referência que nós temos da Glades West, que foi a inventora do GPS. Se hoje a gente consegue se localizar para, estou perdido, preciso saber onde eu vou, onde é a casa de cicrano, que eu preciso ir lá, conhecer, visitar. Como é que a gente faz para se localizar graças a esse sistema de posicionamento global? E esse sistema, ele é via satélite e quem foi uma das pensadoras, uma das inventoras desse sistema, foi a Glades West. E aí, então, para a nossa aula, eu trago a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que diz o seguinte, que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Pró, o que que esse trechinho da música Asa Branca tem a ver com saneamento básico? É isso que a gente vai descobrir hoje na nossa aula. E aí, como objetivos, nós temos compreender o que é saneamento básico, entender saneamento básico como direito, entender o funcionamento de uma ETE e uma ETA, ou seja, uma estação de tratamento de esgoto e uma estação de tratamento de água, selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, dos custos d'água, a qualidade do ar atmosférico e a manutenção da vida. Além de selecionar esses argumentos, a gente precisa, então, entender quais são as implicações, certo? Dessa manutenção dessa cobertura vegetal, né, dos solos, para o ciclo da água e para a preservação da nossa saúde também. E aí eu trago essas duas charges. A primeira, né, tem duas capivaras aqui, ó, dizendo, e depois fazem o maior escândalo quando pisam no nosso cocô. O que que eu tô observando aqui? Um caminhão, né, de lixo, de coleta de lixo, jogando todo o lixo em uma região onde tem o quê? Um corpo d'água, né, talvez um lago aqui, no solo, sem nenhum cuidado. E a imagem ao lado, a gente vê o quê? Dois peixes olhando para o esgoto, né, que está sendo jogado sem tratamento nenhum em um rio. Isso tem a ver com a falta de saneamento básico, a falta de políticas públicas para um saneamento básico adequado para a nossa população. Mas, pró, o que é saneamento básico? Então, a gente pode entender saneamento básico, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, que é o controle de todos os fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos, ou seja, prejudicar o bem-estar físico, mental e social de um indivíduo. Sanear, né, saneamento vem da palavra sanear, que é o quê? Significa o quê? Tornar saudável, higienizar, limpar. Olha, então, quando a gente pensa em saneamento básico, a gente tem que pensar o quê? Deixar é o essencial, é o básico, é o mínimo, para que nós tenhamos o quê? Saúde. E aí, eu trago também uma lei brasileira, né, 11.445, do ano de 2007, que ela diz o seguinte, né, ela dá uma definição para saneamento básico, que é o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações, de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas fluviais urbanas. Ou seja, saneamento básico é um direito garantido pela nossa Constituição, tá? E aí, para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre saneamento básico, sobre a relação dele com a água, né, tem uma relação muito próxima com uma água, o ciclo da água, por isso que nós vimos o ciclo da água antes de termos essa aula, né, ele fala, a gente precisa entender as diferenças, né, da água poluída para uma água contaminada, para uma água potável. Poxa, mas a água poluída e contaminada não é a mesma coisa? Não. Às vezes, a gente pode ter uma água poluída e contaminada, mas são coisas distintas, são coisas diferentes. Água poluída é aquela água que possui modificações em suas características físicas e químicas, ou seja, uma água que tem uma coloração diferente, ela tem um odor diferente, certo? Às vezes ela tem substâncias ali que vão ser tóxicas, tá? E tudo isso, então, a gente tem pensando em água poluída. Já uma água contaminada é uma água que possui organismos, ou seja, seres vivos que são causadores de doenças ou substâncias que podem trazer problemas para a nossa saúde. Entendido, então, aqui em água poluída e água contaminada? Água poluída, eu posso ter, por exemplo, uma água parrenta, com areia, né, com terra, é uma água poluída. Agora, eu sei se essa água poluída, né, que tem uma coloração, um cheiro diferente, ela está contaminada, aí a gente tem que ver se tem seres vivos ali, micro-organismos ou alguma substância que pode causar doenças, que podem causar problemas para a nossa saúde, certo? E a água potável, pró, então, o que que é? Água potável é aquela água própria para o consumo humano, ou seja, é aquela água que tem o sabor, a cor, o cheiro, né, o odor, inalteráveis. E não possui substâncias tóxicas, nem seres vivos, micro-organismos patogênicos, que é isso? Seres vivos que podem causar doenças, certo? Tranquilo? Entendido isso daqui? Essas diferenças e essa definição é importante para a gente entender sobre o saneamento básico. Por quê? Porque quando a gente pensa na cadeia do saneamento básico, a gente tem que entender que o início é o quê? É a captação em reservatórios de água, ou seja, a gente vai pegar a água dos rios ou de uma represa, né, e essa água, ela vai ser captada em reservatórios de água, onde vai acontecer o tratamento e distribuição aos pontos de consumo, as residências, as indústrias, certo? Dessa água. E aí, em seguida, essa água que foi consumida nas residências ou nas indústrias, elas vão ser descartadas em uma rede de esgoto, direcionando o resíduo, que é o esgoto, resíduo líquido, para o tratamento. E aí, ela só vai ser finalizada, essa cadeia de saneamento, quando a água tratada do esgoto, né, da rede de esgoto, é devolvida ao ciclo natural. Isso seria uma cadeia de saneamento ideal. Só que, infelizmente, principalmente aqui no nosso país, nós temos, né, alguns pontos nessa cadeia de saneamento que não acontecem da maneira ideal. né? E aí, para a gente entender como é feito esse saneamento básico na prática, a gente precisa entender o quê? Que ele vem de políticas públicas, que são desenvolvidas pelos governos estaduais, municipais ou empresas, que detêm, ou seja, que têm a permissão e o direito para gerir, ou seja, para gerenciar, para organizar, para comandar o saneamento dos municípios. Isso quer dizer o quê? Que os governos e as empresas criam, de forma isolada ou coordenada, ou seja, um conjunto, projetos, planos e ações que visam, que têm como objetivo, o atendimento dos serviços de saneamento básico, tá? Então, esse saneamento básico, nos nossos municípios, no nosso município aqui em Feira de Santana, né? Ele é feito através de políticas públicas, através do governo e de empresas privadas, né? Que detêm essa permissão para gerenciar, para organizar, né? E controlar o saneamento do nosso município. E aí, para a gente entender como é que funciona esse ciclo de políticas públicas, né? Pensando no saneamento básico, a gente precisa entender o passo a passo, vamos dizer assim, né? Como é criada e implementada, né? Essa política pública, por exemplo, do saneamento básico. E a gente precisa ver que, às vezes, existem algumas políticas públicas que estão em processo de implementação, de implantação também, mas que não estão finalizadas. Que a gente precisa ficar atento, porque nós precisamos cobrar isso também dos nossos gestores. Primeiro ponto é o quê? É a identificação do problema. Então, por exemplo, eu tenho esgoto a céu aberto. Esse esgoto, né? Essa água que foi utilizada em alguma casa, ou alguma indústria, algum comércio, ela está sendo jogada, né? Descartada, num ambiente sem tratamento nenhum. Então, o que a gente fez? Identificação do problema. E aí, então, é feita a inclusão desse problema numa agenda pública. Ou seja, os nossos gestores, eles vão trazer isso para a realidade política, para pensar, então, soluções, junto com a comunidade, né? Para tomar uma decisão de como resolver esse problema do esgoto a céu aberto. E aí, então, depois de tomada essa decisão, é feito um planejamento dessa execução. Como é que nós vamos fazer isso? E aí, depois de planejado, como vai ser feito essa execução, né? Para resolver o problema, por exemplo, do esgoto a céu aberto, é feita uma implementação da política pública. Ou seja, a gente coloca a mão na massa. Vai fazer, realmente, acontecer esse tratamento do esgoto, por exemplo, esse encaminhamento desse esgoto, né? Para uma estação de tratamento de esgoto, para aí sim ser descartado, ser devolvido para o ambiente, essa água tratada e não poluída e contaminada. Além disso, durante esse processo de implementação da política pública, é necessário que a população, que a comunidade faça o monitoramento. Está realmente acontecendo essa implementação? Ou está só no papel e ela não está acontecendo? A gente precisa sempre fazer esse monitoramento, isso é um papel de cidadão, é um papel da comunidade, de cada um de nós. Para quê? Para que a gente possa fazer uma avaliação se alcançamos o objetivo de acabar com o esgoto a céu aberto ou não. Então, esse seria o ciclo de uma política pública, certo? E que nós, enquanto cidadãos, precisamos estar muito à frente disso, para que possamos cobrar, para que possamos acompanhar, para que também possamos usufruir da melhor maneira possível esse direito que é nosso de ter saneamento básico. E aí, então, eu trago também aqui os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Dentro desses 17 objetivos, o sexto objetivo, ele fala sobre a necessidade dos países de assegurar, ou seja, deixar claro, tornar o direito à disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, ou seja, é a universalização do saneamento básico. Por que é necessário universalizar, ou seja, fazer com que todos tenham acesso, tenham direito ao saneamento básico? A gente vai entender um pouquinho mais quando a gente vê o quanto impacta e o quanto é importante ter o saneamento básico na nossa comunidade, nas nossas casas, na nossa população. Por que? Porque aí eu trago alguns dados estatísticos, né, para o Brasil, por exemplo. 230 mil internações por doenças são causadas por veiculação hídrica, ou seja, por água não tratada. Existem, né, mais de... isso para o ano de 2017, 2018 e 2019, tá? Esses dados. 2.180 mortes são causadas por doenças de veiculação ou por veiculação hídrica, ou seja, existe 2.180 mortes, pessoas que morreram, né, de 2017 para 2019, por conta de problemas com o quê? Com água não tratada. 90 milhões de gastos com internações por doenças de veiculação hídrica são feitas no SUS. 1.717.000 moradias ainda não apresentam banheiro de uso exclusivo, o que corresponde a 2,4% de todo, da população de todo o nosso país. É muita gente ainda que não tem banheiro exclusivo. O que é banheiro exclusivo, pró? É porque eu tenho em minha casa 4 pessoas e cada um tem um banheiro para si? Não. Quer dizer que em cada casa tem que ter pelo menos um banheiro para aquela família. E tem mais de um milhão de casas que não tem banheiro para si. Isso é muito grave. 200.000 mortes de crianças com menos de 5 anos são provocadas por malária. Provocadas por malária poderiam ser prevenidas por meios de ações ambientais, como a redução do foco de reprodução de mosquitos e a melhoria do armazenamento de água potável. Olha os dados, minha gente. 83,7% de brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. Ou seja, existe ainda um número relativamente alto de pessoas no nosso país que não tem água tratada em casa. Continuando as estatísticas, para a gente entender a importância de nós universalizarmos o saneamento básico. De fazermos com que todos do nosso país tenham acesso ao saneamento básico. 45,7% de perda de água acontecem no Nordeste. Então, da água potável que chega no nosso Nordeste, na nossa região Nordeste, onde nós estamos aqui na Bahia, na Feira de Santana, existe uma perda de água de 45,7%. Além disso, a nossa população tem abastecimento de água dentro da porcentagem de 73,9%. Isso quer dizer também, um outro dado que nós temos, que um em cada sete mulheres brasileiras, em 2016, não tinha acesso à água. Isso é muita gente ainda, sem ter acesso à água. 36,31% da água é perdida antes de chegar às residências na região Sudeste. Então, a perda de água também é um problema de saneamento básico. E também é um problema que vai acarretar toda a população. 7,5% das crianças e adolescentes têm água em casa, mas não é filtrada ou procedente de fonte segura. O que isso quer dizer? Que 7,5% das nossas crianças e adolescentes não têm água tratada em suas casas. Pensando agora para os homens. Um em cada seis homens, em 2016, não tinha acesso à água. São dados muito relevantes ainda, e que impactam muito na saúde, na economia, no turismo, da nossa população. Ainda, né, sobre o Brasil, nós temos que 54,1% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Ou seja, nós ainda temos um grande número de pessoas, de moradias, no nosso país, que não têm coleta de esgoto e tratamento desse esgoto. Porque se não tem a coleta, não tem o tratamento dele. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a serviços de coleta de esgoto. É muita gente. 3,1% das crianças e dos adolescentes não têm sanitário em casa. 28,5% dos nordestinos têm atendimento de esgoto. É um número muito baixo. É menos de 50% dos nordestinos com atendimento de esgoto. Ou seja, com esgoto sendo coletado e tratado, para depois ele ser devolvido para o ambiente. Isso acarreta em poluição, isso acarreta em doenças, isso acarreta em problemas econômicos. Além disso, nós temos uma relação, vamos dizer assim, de aproximadamente 5.622 piscinas olímpicas de esgoto não tratado, foi lançado na natureza em 2017. Olha quanta água não tratada, água de esgoto, né? Foi descartada na natureza sem tratamento nenhum. 49,1% dos esgotos do país são tratados. Ou seja, menos da metade do nosso país não tem tratamento de esgoto. Estatísticas, então, agora para o mundo. 2 bilhões de pessoas vivem em países em situação de estresse hídrico, ou seja, de falta de água em algum período do ano. 4 bilhões de pessoas vivem em áreas que sofrem grave escassez física de água por pelo menos um mês ao ano. 80% das águas residuais, industriais e municipais, são lançadas no meio ambiente sem qualquer tratamento prévio, com efeitos prejudiciais para a saúde humana e para os ecossistentes. 829 mil pessoas morrem de diarreia como resultado de consumo de água, saneamento e higiene inadequadas das mãos. Ou seja, lavar as mãos é essencial, porque a gente não fica doente. Água encanada com melhores instalações e com disponibilidade contínua de água reduz o risco de diarreias em 75%. Então, ter água encanada é saúde, é ter saúde também. 2 bilhões de toneladas de lixo são produzidos por ano no mundo. É muita coisa, é muito lixo, é muita poluição, é muito problema relacionado a essa água não tratada, a esse esgoto não tratado, que é descartado no ambiente, a esse lixo que não é encaminhado adequadamente e feito um tratamento adequado desse lixo, que vai causar problemas de saúde, problemas econômicos, problemas sociais no mundo e principalmente, vamos pensar aqui, no nosso país. Então, quais são as atividades do saneamento básico? Tratamento e distribuição de água, é saneamento básico. Coleta e tratamento de esgoto, é saneamento básico. Coleta de resíduos sólidos, ou seja, coleta de lixo nas nossas casas, indústrias, é saneamento básico. Manejo da água de chuva, para onde vai a água da chuva que cai nas cidades, ela tem que ser encaminhada para algum lugar. Então, isso também é saneamento básico. E aí, então, a gente pensando no tratamento e distribuição de água. A água que chega em nossas casas passa por um tratamento, que é essa esquininha que está aqui aparecendo nessa imagem, que a torna segura, ou seja, a gente tem uma água potável para entrar e ser utilizada nas nossas casas. Esse tratamento é realizado nas estações de tratamento de água. ETA, certo? Ou seja, a água bruta que veio de um rio, de uma represa, ela é captada. E aí, então, é colocado alguns aditivos, ou seja, algumas substâncias para fazer a coagulação dos sólidos, ou seja, começar a retirar as substâncias sólidas que estão ali nessa água, terra, o barro. É feita a remoção do odor com o carvão ativado. Depois, a decantação. O que é a decantação? É fazer com que essa terra, esses resíduos, eles desçam por conta da ação da gravidade e a água em cima, ela vai ser mais limpa, ela vai ser encaminhada para uma outra tanque, onde vai ser feita uma filtração. Após essa filtração, é feita a cloração. Para que colocar cloro na água? Para matar o quê? Os micro-organismos. Lembra que existem micro-organismos que tornam a água contaminada, ou seja, que a água pode ter esses micro-organismos que causam doença. E a floração. Aqui no nosso país, a gente tem floração da água também. O que é floração? Colocar flúor na água. Para quê? Para evitar problemas, por exemplo, dentários. E aí, então, essa água é portável, limpa, aí sim ela vai para o reservatório de água tratada e é distribuída para todas as casas, comércios e indústrias da nossa cidade. Se a gente for pensar, qual é o nosso reservatório de água tratada em Feira de Santana? A gente tem a caixa d'água, a famosa caixa d'água do Tomba. É lá onde fica reservada a água que vai ser distribuída, então, para as nossas casas. E a coleta e tratamento de esgoto próprio, o que acontece? Ele é importante para manter o esgoto longe do contato da população, evitando doenças. Porque esgoto acelaberto, ele é um grande transmissor, implicador de doenças para a população. Além disso, esse tratamento do esgoto, ele evita a poluição de rios e lagos e oceanos. E esse tratamento, ele vai ser realizado onde? Nas estações de tratamento de esgoto. ETE. Então, o que vai acontecer? Esse esgoto, né, que sai das nossas casas, que sai da cidade, vai para a estação de tratamento de ar esgoto, e lá, ele vai encontrar primeiro algumas grades para retirar, né, substâncias grandes que possam vir junto com essa água do esgoto. e aí, então, vai ser retirada essas substâncias, plásticos, gravetos, né, garrafas, e aí essa água, né, ainda contaminada, vai para uma caixa de areia. Nessa caixa de areia, essa água, ela vai sendo também, é uma forma, vamos dizer assim, de filtração dessa água, né, vai retirando algumas impurezas dela. E aí, então, é feito a decantação, a decantação primária, ou seja, fazer com que essa água, essas substâncias que estavam ali sobre a água, elas decantem, elas desçam para o fundo, né, desses tanques, que é o, vão formar o que a gente chama de lodo, e aí essa água, então, ela vai passar, né, mais limpo agora para um outro decantador, que é o decantador secundário, e aí, então, essa água, ela vai para um outro tanque, que é o tanque de reuso, e aí, nesse tanque de reuso, essa água, então, ela é encaminhada para ela retornar à natureza. E esse lodo aqui, ele vai ser, então, descartado, né, nos aterros sanitários, certo? E o manejo de água da chuva, a drenagem, né, e o transporte dessas águas da chuva, elas são realizadas por galerias floviais, que transportam essa água até os mananciais, ou seja, até os rios, os lagos, né, os mais próximos, evitando o que, pró? Alagamento nas áreas urbanas. Se a gente tem enchentes, se a gente tem alagamentos, é porque esse manejo da água de chuva não está acontecendo adequadamente. E ele não acontece por alguns motivos. Os principais deles, lixo dos bueiros. As pessoas têm que entender que os bueiros, eles não são lugar do esgoto, eles são lugar para a água da chuva, tá? E aí, se eu coloco lixo ali dentro, a água não passa, né, e aí vai começar a fazer o quê? A gerar uma enchente, né, pode gerar uma enchente, pode gerar uma inundação, tá? Contaminação dos corpos d'água. Por quê? Porque muitas pessoas acham que esses locais, né, essas galerias floviais, elas são os locais onde pode ser jogado o esgoto, não é, tá? E isso pode gerar doenças e enchentes na população e na área urbana. E a coleta de resíduos sólidos, ou seja, a coleta de lixo pró, ela também faz parte do nosso saneamento básico. Então, a coleta de resíduos sólidos, sempre que falar resíduos sólidos, é sinônimo de lixo, tá bom? tem um papel importante na manutenção das cidades. Esse serviço é regulamentado pelo município e pode ser realizado por empresas públicas ou privadas, que devem fazer à disposição, ou seja, o descarte adequado desse lixo. E aí, nós temos, né, no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem princípios, objetivos e diretrizes para a gestão, ou seja, a organização, integrada e o gerenciamento desse lixo, desses resíduos sólidos. Para isso, né, a gente tem que ter em mente a política dos três R's, que é o quê? A gente precisa reduzir o consumo, reutilizar o máximo que for possível das coisas que nós consumimos e reciclar tudo que for possível. Por quê, pró? Porque assim nós diminuímos os resíduos sólidos, a produção de lixo no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Isso tem implicações econômicas, isso tem implicações na nossa saúde também, tá? Mais pra frente, nós vamos ter uma aula específica sobre isso, certo? Mas aqui, a gente pensando sobre o saneamento básico, nós temos essas ações, né, que são direito de todo cidadão ter. por isso a gente precisa dessa universalização desse saneamento básico o mais rápido possível. E aí, eu trago pra vocês, né, uma sugestão de pesquisa, né, pra vocês verem, conhecerem um pouco mais, né, o painel Saneamento Brasil, que é da instituição, do Instituto Trata Brasil, né, de saneamento, que fala sobre saneamento brásico, e ele traz, né, alguns dados, inclusive dados do nosso município, de Feira de Santana, né, a área do nosso município, a população aqui existente, aí ele vai falar, por exemplo, 16 mil populações, são de pessoas, né, sem acesso à água, ainda aqui em Feira de Santana, a gente tá falando de Feira de Santana, agora esses dados, tá? 2,6% da população não tem acesso à água, 246 mil, e 445 pessoas não tem coleta de esgoto, ou seja, não tem tratamento de esgoto aqui em Feira de Santana, ainda, isso são dados, né, de 2019, são dados recentes. 40,1% da população não tem coleta de esgoto, né, isso em porcentagem. Se a gente for pensar em esgoto não tratado, né, nós temos em porcentagem, né, 5 mil e 34 mil metros cúbicos, né, de esgoto não tratado ainda na nossa cidade, isso quer dizer que 74,6% do índice de esgoto é tratado, referido à água consumida, ela já tem acontecendo, mas ainda existe uma quantidade, né, significativa de esgoto ainda não tratado na nossa cidade. E isso vai implicar em que, Pró? A gente implica, por exemplo, na renda. A renda das pessoas com saneamento, ou seja, o salário das pessoas mensal com saneamento básico é, em média, de 5.499 reais. Quando a gente pensa na renda mensal de pessoas sem saneamento básico, é de 1.348 reais. Olha a diferença, né, se a gente for pensar em salário das pessoas que têm saneamento básico e das pessoas que não têm saneamento básico. Percebem que o saneamento básico, ele também está atrelado à nossa economia, né, escolaridade. as pessoas com saneamento básico, pensando aqui em Feira de Santana, tá, gente? São dados de Feira de Santana. Tem uma escolaridade, a média de escolaridade de 8,98. Já as pessoas, né, sem saneamento básico tem uma média de 7,52. Então, a média menor de escolaridade. E aí a gente começa a pensar também, né, por que será que nesses ambientes onde esse saneamento básico não acontece são de pessoas que têm menor renda mensal, são de pessoas que têm menor escolaridade. E a gente começa a entender, então, que se a gente melhora o saneamento básico, a gente também melhora as condições de vida dessas pessoas, dessa população. E é por isso que a gente precisa cada vez mais, né, estar consciente dos nossos direitos para que a gente possa cobrar ações que vão interferir, ações públicas que vão interferir na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Resumindo, então, a nossa aula, nós vimos que o saneamento básico é esse controle de todos esses fatores ambientais que podem exercer efeitos maléficos, nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos, né, vimos também as estações de tratamento de água e de esgoto, como é que acontece esse tratamento de água e de esgoto e a importância dele, né, para a nossa saúde, para a nossa população e, inclusive, para a nossa economia. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de pesquisar, né, de fazer as atividades, no mais, eu fico por aqui, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, qualquer dúvida e necessidade, entre em contato comigo, pelas redes sociais, até mais, obrigada. 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 Obrigada.